O que pessoa pode amar? E é preciso amar, pessoal. O amor tá cada vez mais em falta nos nossos corações. Toda pessoa pode amar. Não tem limite pro amor. Quando você ama, você ama de verdade. Não tem tempo, não tem idade. O senhorzinho pode amar. E essa música prova o que eu tô falando. O dono da lancha é o Cabeça Branca Quem paga a conta é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Com as amigas o coroa nunca aparece Dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem panca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Com as amigas o coroa nunca aparece